Eu converso aqui agora com a Adriana Cortland, que veio aqui para participar dessa feira de livros e está aqui na noite de autógrafos com esse livro lindo, The Almagest. Adriana, fala para a gente do livro. Almagest, ou The Almagest, porque ele está sendo lançado aqui em inglês, é um livro de contos. As personagens principais são sempre mulheres e todas elas falam, contam histórias de perdas e ganhos, morte e renascimento, é como se todas elas tivessem passado por uma quebra muito grande nas suas vidas, por um dilúvio e precisam se reconstruir. Então, é um livro que fala, Almagest, contos anímicos, contos da alma, porque contam de almas famintas, de almas morrentes e que querem renascer, que querem continuar vivendo. É como se a gente morresse e renascesse, morresse e renascesse inúmeras vezes em uma vida só. E você acha que isso acontece realmente na vida da gente? Acontece diariamente, né? Acontece diariamente. É aquela coisa, você ganhar uma coisa, você perde o outro. Perde, perde. Qualquer escolha que a gente faça na vida, ela traz exatamente isso. Você escolhe uma coisa, quer dizer que você deixa outras para trás. Você aprende uma coisa, quer dizer que você esquece outras coisas. Então, tudo é uma questão de escolha e de pagar o preço pela escolha. E o livro fala sobre isso. São 17 contos, eu acho, nem me lembro mais. E por que esse título, Almagest? O que é o Almagest? O primeiro conto, que também se chama Almagest, ele faz uma pequena menção a uma enciclopédia que foi escrita nos primeiros séculos da era cristã, por um homem chamado Ptolomeu de Alexandria. E ele dizia que a Terra era o centro de tudo e que tudo girava em torno da Terra. E eu peguei essa história do Ptolomeu e mudei um pouquinho, fiz isso uma metáfora para cada um de nós. Você é o centro da sua vida e tudo gira em torno do sentido que você der para a sua vida. Cada um de nós é o centro do universo, não de uma forma egóica, mas de uma forma que eu sou o centro da minha vida e eu confiro o sentido para tudo. Tudo gira em torno do sentido que eu der. Se eu não confiro em sentido, as coisas não têm sentido por si só. Quer dizer, eu peguei essa historinha do Ptolomeu com essa enciclopédia, onde ele fala dos corpos celestes e tudo mais e transferi isso para cada ser humano. Cada ser humano é único no universo e o universo gira em torno dele. Ele precisa fazer alguma coisa de muito legal com isso. Essa é a ideia do livro. Nossa, olha, fantástico que está aqui a Adriana com a participação super especial nessa feira de livros. Adriana, muito obrigada pela sua participação e sucesso com os livros todos esgotados. Graças a Deus, já estão. Muito obrigada pelo convite, por eu poder estar aqui participando e apresentando esse livro que faz parte da minha vida de uma forma indescritível. Muito obrigada. Tem algum website para as pessoas conhecerem o seu trabalho? Tem, tem sim. Tem o meu blog que chama o relicariodadriana.wordpress.com Ok, muito obrigada. Obrigada, obrigada a vocês.